O secretário de administração do município de Porto Alegre, André Barbosa, aqui, doutor André Barbosa, que é advogado, e hoje aqui, como secretário, prestigiando, no momento, uma mensagem para a nova sede do Cicred, porque o Cicred, além de ser uma entidade que está no ecossistema da transformação digital, não perde o seu DNA e o seu feeling de cuidar das pessoas e proteger. Bom dia, Sérgio. É verdade, a gente está prestigiando aqui nossos amigos do Cicred, inaugurando esse belo espaço, que parece tudo menos uma agência. Então, nós estamos aqui muito felizes para trazer um abraço para a nossa turma aqui, para o Antônio, para o Diego, para todos os colaboradores do Cicred e desejar sucesso nesse novo empreendimento aqui. Um banco que a gente se orgulha, que está crescendo muito, que ajuda muito a nossa agricultura, nosso interior de estado e também todo o comércio aqui de Porto Alegre. Nós temos uma parceria muito boa com a prefeitura, junto com o Cicred, então, nada mais justo que a gente venha aqui dar um abraço neles. O secretário André Barbosa, advogado e secretário do município, secretário de administração do município, qual é o segredo da gestão do prefeito Melo, da sua? Porque a gente está observando que o centro histórico de Porto Alegre tem sido um alvo de plena, está em plena transformação e a gente está sentindo um olhar cosmopolita para Porto Alegre. É verdade, Sérgio. Sabe que toda administração tem que ter prioridades. O nosso prefeito, durante toda a campanha eleitoral, todo o processo eleitoral, assume um compromisso público de revitalizar o centro de Porto Alegre, que está abandonado há muito tempo, falta investimento, falta carinho com esse bairro que é tão importante para a cidade. Então, ao longo desses dois anos a gente não tem desperdiçado esforço para fazer ações e obras de revitalização do quadrilátero, do mercado público, da orla, cuidando com carinho a limpeza do bairro. Então, a nossa ideia é trazer a população para o centro de Porto Alegre para que tenha vida. Então, várias intervenções estão sendo feitas e nos próximos anos a gente vai ver um centro muito melhor do que era. O cartão de visita é de Porto Alegre, né? Exatamente. Então, a gente tem que dar um tratamento especial para o nosso centro. E na longa sua administração, secretário? A gente tem trabalhado bastante, Sérgio. O nosso prefeito cobra muito. Ele acorda cedo, dorme tarde e a gente tem trabalhado em várias frentes aí para deixar uma Porto Alegre bem melhor do que a gente achou. Obrigado, Sérgio. Valeu, obrigado.